E aí, estamos hoje aqui com o César, ele que é piloto de teste aqui, vai estar conhecendo um pouquinho mais sobre o novo lançamento, o novo RAV4. E na verdade eu estou fazendo a minha função de piloto de teste testando o que aqui, testando o módulo de conforto e segurança desse carro, onde eu dei três toques só, e olha só, abriu os quatro vidros, e olha só, abriu o teste do solar também. Originalmente, eu precisaria ter ficado segurando para ele fazer isso. Vamos fechar agora? Dou um clique, ele já acionou, fechou as portas, olha aí, mantendo o antes esmagamento. Fechou, segundos passam e ele está fechando ali o teste do solar. Eu acho isso muito bacana porque o carro já é muito bom, ele traz isso, mas na medida em que eu fico segurando a chave, eu diminuo a vida útil da chave. Quem compra esse tipo de carro, quer essa comodidade de um único clique, abrir e fechar, e eu estou testando como isso se dá aqui dentro. E o que é mais legal, ele mantém toda a garantia do carro, e que o produto que está sendo instalado, é um produto que também foi testado para não danificar, enfim, não tem corte de fio, é para o green play. Então, a velocidade, a garantia do serviço é o que vale a pena, né? É o grande diferencial de você fazer isso aqui dentro, você sabe que o produto e o serviço está te dando garantia. É isso aí. Mais uma vez, obrigado. Tamo junto, César. Agora eu vou embora com o carro. Tchau. 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 Tchau.